Olá, minhas amores, tudo bem com vocês? Eu vim aqui sanar uma dúvida, né, de uma coleguinha ao lado, e foi se boa aqui de um grupo que eu participo. Ela viu minha bailarina e ela ficou na dúvida, ela falou, nossa, como é que você faz o seu olhinho? Eu falei, ah, vou gravar um tutorial pequenininho e trago pra você a forma que eu faço, né? Aí aqui, ó, vou passar já pra você, eu venho aqui atrás, ó, e pego, eu já dei, na verdade, eu dei um nozinho aqui, ó, na ponta, eu dei um nozinho, pego aqui, ó, qualquer ponto, só pra prender mesmo, prender aqui, ó, o nozinho pra ficar bem presinho aqui, né? Aí aqui, ó, já prendi aqui, viro e conto os pontinhos aqui, ó, é uma carreirinha pra baixo, né, na direção do olho e a outra um pouquinho na mesma direção, é na mesma direção. Como é preto, é meio complicado, né? Então, vamos lá, ó. Ó, daqui pegou, não pode sair aqui do lado de fora, né? Vai dar uma pegadinha ali, mas aqui vai cobrir com um cabelinho, mas não deixa sair o, ó, eu vou até tirar, porque não fica legal. Só um minutinho, já volto. Aqui, tirei, porque tava marcando ali, né, ó, a gente vai pegar aqui, ó, nesse ponto, e vamos atravessar pra aqui. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Mais próximo que você puder fazer, ó, do outro, ó, já faz a direção aqui, ó, já marca a direção, ó, onde que você, o agulha sua tem que sair aqui, ó. Às vezes é meio difícil, mas se você achar melhor, você vira lá do outro lado, ó. Saiu fora. Mas tem que sair aqui desse lado, desse cantinho, ó. Aqui, tá vendo? Sai aqui, você puxa. Deixa um pedacinho bem razoável aí de linha, e eu vou descer aqui, ó. Tá vendo? Não é na mesma direção. Desce aqui, ó. Nessa carreirinha de baixo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Você atravessa e desce um pontinho. Aqui, ó. Não vai atravessar, não vai fazer reto assim. Você vai dar uma descida aqui, ó. Desceu. Puxa novamente lá embaixo. Puxa. Eu tô fazendo uma naninha pra dar de presente. O aniversário terça-feira. Hoje é um domingo. E eu resolvi iniciar, né, esse... Essa naninha aqui pra dar de presente. Pra meus filhos levarem pro aniversário. Aí, aqui do lado, ó. A gente vem pra esse lado aqui, ó. Pra esse pontinho aqui. Vamos sair aqui com ele. Espera só um minutinho, porque ele... Como tá com a linha aqui enganchada, pra mim não prender. Saí no pontinho do lado. Aqui, ó. Opa, pra cima. Ó, desceu um pouquinho, né? Ó. Tá vendo? Um pontinho pro lado. Puxa. Volta aqui no mesmo que você fez agora. Na minha balerina, a sobraceira, eu deixei ela reta. Aqui eu não vou deixar reta, não. Eu fiz uma curvinha, tá vendo? Puxei e fiz uma curvinha aqui. Porque aqui depois eu quero colocar um... Uma sombra igual eu fiz na balerina. Pronto. Fiz aqui. Aqui agora, eu vou puxar uma perninha pra cima. Aqui, ó. Uma pro lado e uma pra cima, pra dar esse cíliozinho. Então, tá aqui, eu vou subir pra aqui. Tá vendo? Aqui. Uma perninha pro lado. Ó, eu prendi minha linha e tô trabalhando, gente. É só Jesus na calça. Deixa eu dar a pausa e já volto. Voltei. Ok. Aí você vai pegar no pontinho do lado, da onde foi feito aqui. Aqui é o tracinho e vamos subir aqui, ó. Na lateral. Daqui, ó. A gente já sobe pra poder fazer a sobraceira. Você pode fazer a sobraceira reta, pode fazer a sobraceira, né, com um pouquinho de inclinação. Eu preferi fazer hoje nessa assim. Que a gente modifica. Então, você vai subir aqui, ó. Um, dois. Na terceira carreira, um ponto atrás, você vai puxar a sua sobraceira. Então, a gente tá aqui. Um, dois. Na terceira. Cadê aqui? Espera aí, gente. Um, dois. Eu conto aqui, no finalzinho desse ponto. Um e dois. Então, um e dois aqui. Sobe nesse aqui. Se você for fazer a sobraceira do meu jeito. Se não, você cria a sua aí. Então, aqui, ó. Esse pontinho tem que ficar bem ali. Que é pra dar formatozinho dos cílios. Um e dois, né? Olha lá. Esse aqui, eu acho que eu fiz errado, gente. Deixa eu ver aqui. É. Não é isso mesmo. Um pontinho. E eu passei um ponto a mais. Só um minutinho. Vamos voltar de novo, né? Ah, eu já tinha feito aqui, ó. Fez o pontinho puxando um tracinho. E faz o outro, né? Pra dar aquele movimento do cíliozinho aqui do lado, ó. E eu só coloquei. Não, coloquei no buraquinho errado. Ô, Jesus da Glória. É nesse aqui, ó. Nesse pontinho logo quando termina o cíliozinho. Ó. E hoje eu tô com a rinita tacada. Só Jesus da Glória, viu? Só um minutinho. Prontinho. Aqui, ó. Você vai fazer daqui pra cá descendo. Faz um pontinho só. Que é esse pontinho que tá aqui. E nesse pontinho de cima, você vai passar a agulha pra baixo. Ai, tem hora que é só Jesus na causa, viu? Ficou reto. Não tem que ficar reto. De novo, eu errei. Ô, misericórdia. Tem dia que é só Jesus na causa, viu, gente? Pra gente gravar vídeo. É campanha que toca, é vizinho que chama. Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui de novo, tá? É até bom falar pra vocês, né? Que dá trabalho esse negócio de gravar vídeo. Vou tirar aqui, ó. Porque deu errado aqui. Ó. Vou voltar aqui, ó. Tá? Só um minutinho. Então, aqui, meninas. Você passa a linha daqui pra cá. Na mesma direção, né? Do olho aqui. Daqui pra cá, você passa um ponto. Aí, nesse ponto que ficou aqui, você sobe e passa pra cá. Ó lá. Vamos aqui, ó. Passei, né? Aqui. E esse ponto, a gente sobe aqui. Aí, daqui pra cá, essa sobraceira desse formato, ó. Você pega. Tem um aqui preenchido. Dois. No terceiro. Só que um ponto pra trás. Porque se você for olhar a sua sobraceira aí, é isso mesmo, né? Tá vendo? Ó. Já tá ficando bonitinho. Aqui, um ponto pra trás. Eu puxei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. E subir. Depois daqui. Um, dois. Ó. Na verdade, se for contar assim, de enfiar no braço, é um e no segundo. Um ponto pra trás. Um e dois. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Um ponto pra trás aqui. Um. Aqui tá um aqui. E o dois. Tá vendo aqui, ó? Só um ponto pra trás. Vocês tão vendo aqui? A ponta aqui. Aqui, eu conto cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, ó. Faço essa curvinha até aqui. E aí. Né? Dou uma puxadinha. Dá sempre uma puxadinha. Né? Quanto mais fio for mais fino, vai ficar mais delicado. Né? E aí, aqui é o baixo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui nesse ponto de cima aqui, ó. Não tem um... Eu fiz no segundo ponto de trás pra frente, ó. Desce o ponto aqui. Um, dois, três. Fecha a porta. Eu não terminei. Fecha a porta e não vai trocar de roupa, porque a janela tá aberta e tem gente lá do outro lado. No outro quarto, né? Um... Um... Obrigado.